Depois que Abílio Santana deu entrevista ao canal Fuxico Gospel contando alguns segredos dos Gideões missionários, uma grande polêmica se instaurou. Pois, segundo Abílio Santana, depois da morte do presidente e fundador dos Gideões, o pastor Cezino Bernardino, o evento praticamente acabou. Segundo Abílio Santana, o evento é uma podridão, uma farsa e que a viúva do pastor Cezino depois da sua morte ficou praticamente na sarjeta. Mas a pergunta que todos fazem é, quando Cezino Bernardino morreu, o seu filho, Reuel Bernardino, assumiu a presidência dos Gideões, mas como está Reuel Bernardino nesse atual momento? O ex-fotógrafo oficial dos Gideões e também fotógrafo do pastor Cezino Bernardino também deu uma entrevista ao site Fuxico Gospel e contou todos os segredos do motivo do pastor Reuel Bernardino ter deixado a presidência dos Gideões. E aí pessoal, tudo bem com você? Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, é preciso que você se inscreva em nosso canal e quando ativar o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações. O pastor Ivandro Morim foi fotógrafo pessoal do falecido Cezino Bernardino e também fotógrafo dos Gideões Missionários. Nesse vídeo, ele vai contar detalhes do que aconteceu com Reuel Bernardino, o filho do pastor Cezino Bernardino, que assumiu a presidência dos Gideões. Segundo o pastor, a situação de Reuel é triste, pois depois de ter sofrido um golpe e ter perdido a presidência dos Gideões, hoje ele precisa tomar remédios para dormir. O que é que a convenção da Assembleia de Deus assumiu os Gideões, sendo que os Gideões não eram da Assembleia de Deus? Você pergunta qual é a relação entre a Assembleia de Deus, qual é a relação entre a convenção? A convenção é tipo assim, um especialista que quase consegue fazer um crime perfeito. Você entendeu? Especialista que quase consegue fazer um crime perfeito. O que que fizeram com Reuel Bernardino? Você quer saber isso? Por que? Essa ligação, eu posso chegar até aí. Claro, é isso aí. Reuel estava depressivo. Não é novidade para ninguém que ele é adepto a tomar medicamento para dormir, calmante, etc. Sempre, desde quando nós éramos jovens, sempre. O pai morre. Ele começa a descobrir que não tem amigo. Quando ele começa a descobrir que não tem amigo, ele já não tem mais dinheiro em caixa. Quando ele começa a descobrir que não tem mais dinheiro em caixa, a preocupação dele era apenas manter, a preocupação era apenas manter, manter a ostentar a riqueza. Enfim, quando ele começou a descobrir tudo isso, altamente depressivo. E nas madrugadas é o horário onde Reuel consegue fazer as piores coisas da vida dele. Ele não dorme. Então, em uma dessas madrugadas, a diretoria da convenção conseguiu convencê-lo que se ele entregasse, ele partiria para o paraíso com 21 virgens, 200 quilos de ouro, que passaria a eternidade inteira em um oásis com várias mulheres. Ou seja, eles conseguiram fazer com que Reuel caísse no ponto do Vigado. Eles prometeram na sua fraqueza, na sua fraqueza de memória, na sua fraqueza de responsabilidade, na sua fraqueza. Por cada motivo. Imagina você perder pai e você achar que é o príncipe, quando você descobre que você nem príncipe, nem pai, nem porteiro. Imagina a sua ação psicológica. Foi a mão de comprar. Ofereceram dinheiro, ofereceram isso, ofereceram tudo. E em uma dessas madrugadas é o Bernardino fazendo o que ele sempre fez com muita gente. caiu no ponto do Vigado. Nesse caso, quem é que deu esse golpe? É o pastor Gilmar? Você mora em apartamento ou você mora em casa própria? Em casa. Em casa. Se você morasse em um apartamento e, de repente, alguém colocasse fogo no seu prédio, no seu apartamento, o culpado seria o síndico ou o dono do prédio. O síndico não ia colocar fogo no apartamento, ele mora no apartamento. Ele mora no apartamento. Então, obviamente, quem mandou destruir o prédio foi o dono do prédio. Você entendeu? É Vilmar? É Vilmar? Acho que é Vilmar. Eu não me recordo. Vilmar Miguel. Vilmar. A única participação que teve foi segurar a guerra, segurar a briga, bater em todo mundo, mandar todo mundo embora. Porque a ideia da convenção, desde sempre, desde sempre, desde a época que o pastor Zina ainda vivia. Eles viviam cogitando de um assessor de mandar gente pra lá. Se apresentou vários nomes aqui da convenção que eu acho necessário nomeá-lo. Então, o que que acontece aí? Promete um mundo e um fundo. Você entendeu? Aí, o presidente pega alguém que é da família. Parece-se nas histórias que acontecem aí, tipo, na Rússia, na classe, você sabe? Não sei se você acompanha, pega a mistão. Então, o presidente pega um cunhado que é casado com irmão, que é casado com sobrinho, que é primo de não sei quem, que é sobrinho de não sei quem. Ó, você vai pra lá. Você sabe quem manda a gente, né? Vai manter o domínio, né? Exato. Você sabe quem manda a gente. Ó, então, você vai pegar todas essas pessoas que o pastor Zino admirava, amava. Se tinha uma coisa que o pastor Zino sabia fazer direitinho, era gostar de gente ruim, tá? O pastor Zino tinha um tato, assim, pra ajudar pessoas. Perradas.com.br, sabe que gente que não vai dar nada na vida? O pastor Zino enxergava em cada um deles o talento. Então, qual era a meta do pastor Zilmar? Qual era a meta do pastor Zilmar? Tirar todo mundo. Tirar todo mundo. Tira todo mundo. Tira todo mundo. Tira todo mundo. Porque quem vai apanhar aqui é você. Pra quando nós chegarmos. Pra quando nós chegarmos. Ou seja, se você for hoje, ô Isa, eu entrei no... Nas dependências do Gideoni funcionário da última hora. Foi em setembro... Foi em julho. Julho do ano passado. Após a morte do pastor Zilmar Bernardino. Foi a primeira vez que eu entrei. Ali no gabinete do pastor. Você entendeu? E quando eu entrei. Não tinha mais nada que quisesse lembrar o pastor Zilmar. Mais nada. Nada. Talvez por causa da repercussão. De jogar o quadro dele no lixo. Alguém deve ter pele no lixo. Porque quem achou no lixo. Foi um rapaz chamado Tiaraju. Um indivíduo completamente miserável. Desgraçado. Podre. Mas só o pastor Zilmar. Vinha nele. Tá lento. Achou quadro. Achou faixa. Achou medalha. Ou seja. Vamos precisar limpar essa casa aqui. Para o cheiro não ficar. Porque quem tem que prevalecer nesse lugar. Agora é o nosso cheiro. Você entendeu? Então Zilmar tira todo mundo. As pessoas que eram braço direito. O pastor Cisino. As pessoas que faziam aquilo funcionar. Foi uma a uma. Sendo. Arrancada. Eu não estou falando aqui. Para algumas pessoas entenderem mal. Que eu estou falando sobre direito. Trabalhista. Não sei o que ela. Eu estou falando de pessoas profissionais. Que deram 20, 30 anos da sua vida. Que deram 10 anos da sua vida. Deram 5 anos da sua vida. Em prol daquela obra. Em prol daquele movimento. Após a morte do pastor Cisino. Ao invés de. De receber um abraço. Receber uma cartinha. De. De demissão. E a questão é o seguinte. Porque não é só a cartinha da demissão. A questão é a chantagem emocional. Psicológica. Ameaças finas. Você está entendendo? Aí um indivíduo que deu 30 anos da vida dele. 15 anos da vida dele. Recebe uma cartinha. Que está escrito assim ó. Você é vendedor de sonhos. Está muito bom. Quer dizer assim ó. A partir de hoje. Você não faz mais parte da nossa igreja. Agora imagine você. Você trabalhar em um lugar. 20 anos da sua vida. 25 anos da sua vida. E você ter dado o melhor. Eu estou falando de pessoas deficientes físicas. Eu estou falando de pessoas que tem problemas com obeosidade. Estou falando que tem problemas com pessoas com problemas seríssimos. E sair um doente dali. Aí você dá a sua vida. Você acorda Gideões. Dorme Gideões. Natal de Gideões. Ano novo Gideões. Aí você recebe uma cartinha. Dizendo assim ó. Ora. O querido companheiro. Servo do Deus Artíssimo. Membro da Cia Despre. Assembleia de Deus. É. De. De Santo Catarina. Dizendo que você tem 3 meses de salário. E você tem que desocupar a casa em que você morava. Você tem que desocupar. O carro que você estava usando. E você tem que se ferrar. O que que você quer? O que que você vê? Companheirismo. Opa. Mas nós estávamos falando do Benaia. Não era só o Benaia? Não foi só a família do Bernardino que sofreu? Não. As pessoas que amavam o pastor Cisino. Que os pastor Cisino amavam. Uma após outra. Pessoas com família. Pessoas com filhos. Pessoas com netos. Pessoas pagando. Prestação de casa. Prestação de carro. Simplesmente tiveram seus salários cortados em 3 meses. Ah. Mas se você não aceita. Nós vamos colocar você lá no reteté da vida. Lá onde Judas perdeu a bota. O que você achou das declarações do pastor Ivandro Morim? Você acha que a culpa de perder a presidência e ter deixado o congresso Gideões falir foi do próprio Reuel Bernardino que não soube administrar o ministério deixado por seu pai Cisino? O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.